Equipe do Castanhal Echeverria, tenta o lançamento Tá, marcado o impedimento Vitor Sousa chegava Pra garantir mais minutos Sem tomar gols O árbitro autoriza Partiu o balão Marabá Pé direito, segundo palco Lá em cima o Vitor Sousa pra ficar com ela Tenta ligar o botão Tenta ligar o botão